Continuando nossa aula sobre operadores de atribuição, agora eu vou mostrar sobre o pós-incremento, o pós-decremento, o pré-incremento e o pré-decremento. Então você vai entender na prática como vai funcionar esses operadores de atribuição que o PHP dispõe também. Então eu vou criar um novo arquivo aqui simplesmente para fazer os testes. Aqui o que simplesmente tem uma variável a recebendo o valor de 2. Se eu simplesmente imprimi ela aqui, o valor dela obviamente vai ser 2. Como que funciona aqui o pós-incremento? O pós-incremento eu pego essa própria variável, eu faço mais mais, ele vai simplesmente pegar o valor de 2 e vai pós-incrementar isso. Ou seja, vai retornar o valor de 2 e vai incrementar mais 1. Se eu simplesmente fizer isso aqui no pós-incremento, só para analisar o resultado, vamos abrir isso aqui. Está aqui o valor de 3, veja que ele simplesmente pegou o valor de 2 e somou mais 1. Isso aqui é o mesmo que vale a isso daqui, eu recebo a mais 1. Só que obviamente, simplesmente fazer a mais mais, é uma síntese muito mais simples e mais amigável também. Eu também tenho o pós-decremento, só para me fazer isso aqui. Vai pegar o valor dessa variável lá, vai tirar 1. Se eu atualizo aqui, veja que ele tinha 2, agora passou para 1. Isso aqui também equivale a isso daqui. Porém, com a síntese infinitamente mais simples, eu tenho também o pré-incremento e o pré-decremento. Se eu simplesmente vier aqui, fazer o nosso pré-incremento e o pré-decremento, você não vai ver o resultado ainda. Eu vou mostrar na prática como vai funcionar. Ao invés de fazer depois, eu faço então o nosso operador antes. Atualizo aqui, veja que continua do mesmo jeito. Vou fazer agora com o menos-menos. Vejo o resultado para o mesmo. E agora eu vou mostrar na prática qual é a diferença entre o pós-decremento e o pré-decremento. Ou seja, qual é a diferença desse para esse. Depois fazer a diferença desse para esse. Eu vou criar outra variável aqui, chamada B, por exemplo, recebendo o valor de 2. Se eu simplesmente imprimir aqui o valor de A mais o valor de B, obviamente o resultado vai ser 4. Veja, o resultado foi 4. Analise agora. Se eu vier aqui, eu vou fazer um pós-incremento no nosso variável B. Pode ser no B ou no A, tanto faz. Então, eu acho que faço mais, mais. Veja que o resultado ainda vai continuar sendo 4. Mesmo eu fazendo o nosso pós-incremento. E se eu vier aqui e imprimir nessa variável B, você vai notar que o valor dela vai ser, o valor que ela tem, mais 1. Que é o pós-incremento que ele fez aqui. Então, vai valer 3. Atualizo aqui. Veja que está valendo 3. Por que eu não somo aqui? Porque nós fizemos o pós-incremento. Então, ou seja, ele primeiramente devolve o valor que ele tem para depois fazer o incremento. Então, se eu fizesse ao contrário, com o pré-incremento, fazendo assim mais antes aqui, então, primeiramente, ele vai incrementar a variável B para depois devolver. Então, você vai ver que ele vai incrementar. Então, o valor passa para 3. Aqui ele continua 3 do mesmo jeito. Posso tirar esse nosso trabalho ali. No caso aqui, primeiramente, ele passa para 3 para depois somar com a nossa variável A, que é 2. Então, o resultado final vai ser 5. Veja que o resultado final foi 5. Como eu tinha dito. E essa mesma lógica aqui, vale para o nosso pós-decremento e o pré-incremento. Lembra que eu posso utilizar o operador mais, menos, o que eu quiser. Simplesmente fazer o mais B. Seria 2 mais 2, igual a 4. Vou fazer aqui, ó. Na nossa variável A, na variável B, tanto faz. O pós-decremento. Vai ver que o resultado continua sendo 4. Mesmo fazendo o pós-decremento, se você imprime a variável B aqui, vai ver que ela vai estar valendo 1. Porque simplesmente pegou o valor que ela tinha, que era 2. Tirou 1. E ela ficou com 1, obviamente. E se eu fizer, então, o nosso pré-decremento, veja que primeiramente ele tira o valor que ela tem, ou seja, subtrai o valor de B. Então, passa para 1, para depois somar com o valor de A. Atualiza isso aqui. Veja que o valor foi 3. O resultado dessa soma aqui nossa foi 3. Então, essa aqui é a diferença do pós-incremento, do pré-incremento e do pós-decremento, do pré-decremento. Então, basicamente, essas diferenças entre essas operações matemáticas aqui bem importantes na linguagem do PHP. E aí